E claro, a gente vai direto para lá com o Alex Silvestre, que é outro gigante que está acompanhando de perto. De ontem para hoje, as equipes de resgate não param. E a gente quer saber, viu Alex, como é que foi montada essa operação, que a gente pode dizer que é uma operação de guerra. Pois é, viu Meire, boa noite para você, boa noite a todos que assistem ao Jornal Guararapes. Não é exagero falar que essa é de fato uma operação de guerra. No momento que a gente chegou aqui, 72 profissionais do Corpo de Bombeiros estavam trabalhando. Agora a gente já está com quase 100 profissionais realizando esse trabalho aqui em Jardim Atlântico, Olinda, onde esse prédio acabou então desmoronando. A gente percebe que a retroescavadeira, que até agora há pouco o Merilano estava sendo utilizada, ela foi desligada agora. Aquele momento bastante silêncio ali, bastante silêncio entre os profissionais. Aquele seria o ponto, gente, onde duas vítimas, duas vítimas foram localizadas. E a expectativa é grande para que essas pessoas sejam retiradas dali com vida. Coronel Valdir, por favor, vou conversar aqui com o secretário executivo de Defesa Civil de Olinda, que já está aqui. E aí, Coronel, eu tenho uma preocupação muito grande, todo o estado de Pernambuco também tem essa preocupação, sobre responsabilidades. Porque o que poderia ser feito, não foi feito, e aí a gente está falando de vidas que foram perdidas. E aí eu pergunto ao senhor, enquanto representante do executivo municipal, de quem é a responsabilidade sobre essas vidas que se perderam aqui? Boa noite. Boa noite. Veja, essa edificação estava sobre responsabilidade da seguradora. Então, o poder público está aqui presente com toda a força policial de resgate, o estado, o município, os seus procuradores, fazendo com que a lei seja cumprida. Então, com isso, a gente está com todo esse efetivo nosso, trabalhando para que possamos dar uma seguridade às pessoas que estão aqui nesse momento. Mas veja, desde passagem, a Procuradoria do município está trabalhando, juntamente com a Defesa Civil, com esses laudos, que já sei de 2 mil, agilizando esses processos, para que essas edificações sejam demolidas do mais rápido possível. Haja uma celeridade nesses processos, que demandam anos e anos na Justiça. É, quando se fala de celeridade, é até estranho, porque a gente já se passaram aí 20 anos, e aí o tempo hábil seria, tipo, tirar tudo isso aqui imediatamente. Tirou as vítimas, ser retirado aí. Porque tanta burocracia para se fazer isso e mais. Aí eu pergunto ao senhor, mais uma vez, quem deveria fiscalizar e como é que a Defesa Civil atuou nesse processo? Olha, a gente tem todos esses laudos, essas edificações, esses laudos são passados para a Procuradoria do município, e justamente estão entrando com essas ações, para que essas ações que já existem, desde 2 mil, elas sejam efetivamente agilizadas. Porque esse problema só vai ser resolvido quando as edificações estiverem no chão, porque mesmo tirando essa população que está dentro da edificação, ela pode retornar outras pessoas para ocuparem. Então há essa preocupação. Agora veja, a seguridade das pessoas e do imóvel é de responsabilidade da seguradora. E a fiscalização de quem que é a responsabilidade? Também da seguradora, porque é um patrimônio particular. Mas a Prefeitura não pode atuar nesse sentido? Está atuando através da sua Procuradoria, com seus advogados, fazendo com que esses processos sejam agilizados para que seja resolvido no mais rápido possível. Obrigado, agradeço os esclarecimentos e eu volto com você, Meire, com essa imagem triste que a gente tem, visualizado e assistido desde a noite de ontem.